Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para editar os meus vídeos que eu faço aqui toda semana. Os vídeos sobre as redes sociais, tecnologia e tudo mais. Então, se você quer saber como que eu faço para editar meus vídeos e tal, eu utilizo o Filmora, tá? Então fica comigo agora até o final do vídeo que eu vou mostrar para você agora como que eu faço para editar os vídeos. Eu vou gravar um novo vídeo agora e aí depois eu vou mostrar para vocês eu editando ele para mim depois lançar ele lá no YouTube. Beleza? Fica comigo agora no vídeo e eu vou mostrar para você como editar. Muito bem então pessoal, estou aqui agora que eu vou mostrar para vocês então que eu gravei um vídeo, tá? Gravei o vídeo aqui, um vídeo sobre as pessoas aí que não conseguem atualizar o seu Instagram, tá? Se você tiver interesse nesse vídeo, no próximo dia, na próxima semana aí eu vou estar colocando ele no YouTube então para vocês assistirem. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês como que eu vou fazer para editar então esse vídeo. Já estou com o meu Filmora aberto agora aqui e inclusive estou filmando a tela do meu computador com o programa mesmo, o Filmora, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou importar os arquivos que eu preciso, os arquivos necessários agora aqui. Então eu vou importar eles aqui, né? Esse aqui. Como ter o Instagram na web? Não. Operador. Há de trabalho. Como editar vídeo? Editar vídeo? Não. É esse aqui, ó. Por que o meu Instagram não atualiza? É esse aqui que eu vou usar. Eu posso usar aqui, ó. Levar já esse aqui lá. Beleza? Por enquanto é esses dois, esses aqui. Aqui a gente deixa assim. Vamos buscar mais arquivos, né? Então, aqui. Vamos ver aqui, ó. Gravação do celular. A time aqui em download. Estes dois aqui foram amostras. Estes dois videozinhos são duas demonstrações que eu fiz com o celular. Então, jogar eles ali também. Vou manter a resolução, tudo certo. Vamos trazer mais arquivos que eu preciso, que eu tenho guardado aqui na minha UE. F, no caso. Vamos baixar aqui e vamos encontrar. Então, aqui. Vamos ver o que eu vou utilizar aqui. Então, essa aqui é a minha artezinha de finalização. Eu já vou mostrar pra vocês depois também como eu utilizo. E vamos mostrar aqui. Então, vamos colocar esse aqui também. Uma animação e se inscreva no canal que eu preciso. Beleza. Então, já carreguei aqui tudo que eu preciso pra mim começar a editar no meu vídeo, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui. Vou clicar aqui pra manter as definições, padrões do vídeo, pra não perder qualidade e nada. Tá aqui o vídeo. Posso clicar aqui pra ele caber mais aqui, ficar mais certinho aqui na hora de editar. Então, aqui ele tá carregando, tá? Quem tem um computador muito bom, ele carrega na hora. O meu aí é meia boca. Então, carregou agora aqui. Então, eu vou ver como é que ficou ali. Vamos subir. Olá, pessoal. Beleza? Sejam bem-vindos ao... Então, eu tenho que cortar aqui onde ele começa a falar. Então, eu vou subir aqui. Eu vejo que o gráfico começa a subir aqui. É quando eu tô aqui com essa cara aí. Eu vou cortar agora aqui essa parte. Excluir. Deixar um pouquinho pra trás aqui. Aqui, ó. Aqui assim. Na verdade, eu vou deixar três segundos, tá? Então, aqui eu posso vir aqui e colocar três segundos pra ficar bem certo. Pronto. Três segundos. Fechei ali. Por que eu deixei três segundos aqui? Eu deixei três segundos aqui porque eu vou colocar uma arte inicial aqui. Porque quando a pessoa for ver meu vídeo, o vídeo fica antes de apertar o play e ali aparece aquela arte que eu criei. Então, depois ele começa o vídeo. Então, eu deixo o espaço pra colocar aquela artezinha que eu vou fazer depois no Canva mesmo, tá? Então, vamos lá. Pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você que deve estar preocupado aí e falar... Na verdade é falar pra você que tá preocupado que teu Instagram não tá atualizando. Então, eu vou falar agora aqui e vou citar alguns dos motivos, talvez, que ele talvez não esteja sendo atualizado. Então, vai citar os motivos, né? Mas eu vou colocar aqui já. Vou começar adicionando coisas. Vou colocar o título. Aqui eu tenho já uma abertura salva aqui, que é o nome. Olha só aqui. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você que deve estar preocupado aí e falar... Na verdade é falar pra você que tá preocupado que teu Instagram não tá atualizando. Então, eu vou falar agora aqui e vou citar alguns dos motivos, talvez, que ele talvez não esteja sendo atualizado. E o que você talvez não esteja... O Instagram pode estar desatualizado, tá? Vou mostrar pra você aqui, bem rapidinho aqui na minha tela, como que você faz pra forçar a atualização dele. Pra você atualizar ele aí, tanto pelo aplicativo aí, eu vou mostrar, pelo Android, tá? Pelo Play Store. Mas quem usa ali o App Store, né? Tava vendo aqui. Quem usa o App Store, então vai ter que acessar lá o App Store e atualizar o aplicativo por lá. Vou mostrar agora aqui. Bom, então você viu que eu fui pegar o celular, né? Então eu vou cortar aqui, ó. Bora aqui. Beleza, aqui eu corto. Pra mim, já vir nessa parte aqui, que ele vai... Que eu vou falar, no caso, né? Dar uma continuidade aqui, quando eu vou falar sobre... Eu junto aqui, excluir e juntar. Então aqui, pessoal, eu já preciso pegar uma imagenzinha ali, um dos vídeos aqui, que agora não me lembro qual é. Eu vou colocar esse. Mostrando. Aí eu coloquei o vídeo, eu venho aqui e arrasto ele pro lado aqui, ó. Lembrando que quando você vai gravar o vídeo, você tem que ficar um pouquinho pra cá, tá? Podia ter ficado mais pra cá. Então olha só. Bom, pessoal, pra quem usa o App Store ou o Android... Bom, eu comecei aqui no celular falando atrasado, depois da minha fala aqui na parte de baixo. Então eu vou editar aqui, ó. Vou vir aqui. Como no gráfico mostra que eu começo a falar aqui assim, então eu vou selecionar aqui, vou cortar esse pedaço aí, vou tirar ele fora. Vou excluir. Beleza, agora, olha só. Bora aqui. Bom, pessoal, pra quem usa o App Store ou o Android, então tem que vir aqui, vai vir aqui, vai clicar aqui. Vai vir nos três risquinhos aqui em cima, no canto esquerdo. É bem esse aqui, então você vai clicar duas vezes aqui pra nós tirar esse áudio, porque tem dois áudios rolando junto. Então a gente vai vir em áudio e vai zerar aqui, vai tirar esse áudio. Dá um ok e pronto. Vai clicar em meus apps de jogos, tá? E ele já vai começar a procurar a atualização. O meu não vai aparecer nada, porque todo... Beleza. Vamos passar um pouquinho pra frente aqui, pessoal. Tá aqui, já mostrou, beleza. Essa é uma forma que você deve verificar aí no teu aplicativo. Bom, aqui eu fui atender o telefone, coisa que você acontece enquanto você está gravando. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos cortar essa parte. Aplicativo. Vamos cortar aqui e volta aqui. É, aqui ou não. É bem aqui. Taca a boca ali assim, é porque ele já vai falar. Então cortamos aquela parte ali. Vamos voltar aqui. No teu aplicativo. Bom, pessoal. Outro motivo, o segundo motivo, pode ser o sistema operacional do teu aparelho, tá? Ele pode estar desatualizado. Como é que você vai fazer pra buscar ver se tem alguma nova atualização no teu aparelho? Olha ali comigo na tela, então. Então aqui eu vou mostrar agora como que vai fazer pegar a atualização. Então, olha só. Baixou, beleza. Vamos lá. Vamos vir aqui, mais ou menos, aqui perto onde ele vai falar, que a gente vai vendo aqui. Tá aqui. Vamos lá. Excluir e juntar, pessoal. Aqui é esse videozinho aqui, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui se já... Vamos adastar ele pro canto. Beleza, aqui. Vamos dar o... Então, pessoal, aqui no sistema Android, você vai vir aqui... Então, pessoal, aqui no sistema Android, vai vir em configurações. Aqui também começou um pouco atrasado, né? Então a gente vai fazer o quê? Vai vir aqui, a gente vê que é aqui assim que ele vai começar. Aqui. Aqui. Seleciona, exclui esse pedaço. Excluir, ele fica parado ali. Excluir e juntar, ele volta ali, ele se encaixa. Então, é excluir e juntar. Beleza, agora se vai dar certinho. Então, pessoal, aqui no sistema Android, você vai vir aqui... Vamos dar dois cliques aqui pra baixar. Vai clicar em configurações. Vai clicar em configurações. No meu, é um Samsung, vou rolar até lá embaixo. E vai ter aqui a atualização de software. Você vai clicar nele. Bom, beleza, pessoal. Aqui ele tá mostrando, então, como atualizar aí o sistema operacional do aparelho. Então, vai mostrar aqui. Beleza. Tem que estar mantendo o seu celular em dia atualizado. Então, aqui você pode... Terminando de falar, já pode cortar. Corta embaixo também. E vamos dar sequência aqui. Tá, vamos lá. Juntar. Essa parte de cima também, você exclui. Opa. É isso aí. Tá, então, esse é um outro quesito que você tem que estar mantendo o seu celular em dia atualizado. Então, pessoal, e daí se mesmo assim você baixou ali, atualizou todos os teus aplicativos, baixou ali, verificou o sistema atualização do teu aparelho, o sistema operacional dele, também tá tudo ok. Você verificou mesmo assim, ah, um outro meu amigo tem uma atualização X lá, um filtro novo, uma função diferente no Instagram. Deixa eu ver aqui, porque eu tinha gravado mais coisas aqui. E parece que eu não vou estar aqui. Não vão atrás de atualização. Não, tá. Utilizando. Então, provavelmente, às vezes... Eu, por exemplo, vejo que às vezes eu tenho duas contas de Instagram. Às vezes, numa tem uma função atualizar. Recebem algumas atualizações um pouco diferentes um do outro, tá? Então, às vezes, você pode reparar isso também na tua conta do Instagram. Beleza? Beleza? Bom, aqui eu dei uma pausa. Do outro, tá? Então, às vezes, você pode... Como eu dei uma pausa aqui, pessoal, então você tem que cortar aqui, né? Então, você corta aqui e ele volta aqui, ó. Então, volta aqui. Beleza? Junta. E tem que ver como ficou, né? Também na tua conta do Instagram, beleza? Outra coisa que vale a pena você também conferir mais uma vez é também ver se você é um testador beta do Instagram. Bom, pessoal, tem que ser testador beta. Eu acho que eu não coloquei essa opção aqui. Já vou verificar agora. Só um minuto. Então, olha só. Você vai fazer o seguinte. Vai ali no Play Store, tá? Como aqui tá do lado de um... Então, você vai colocar aqui de novo, novamente, o vídeo aqui com o celular. Vai jogar ele aqui, ó. Eu tenho que cuidar agora que é bem provável que não vai bater as coisas aqui. Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui. Vou mostrar pra você. Você vai vir aqui na Play Store. Deixa eu voltar aqui. Você vai digitar Instagram. Vai clicar em abrir a conta do Instagram. E vai ver ali. Você é um testador beta desse app. Você vai ver futuras atualizações. Incluirão versões beta. Beta são versões... São funcionalidades. São funções novas que eles estão testando. Você pode reparar isso também na tua conta do Instagram. Beleza? Outra coisa que vale a pena você também conferir mais uma vez é também ver se você é um testador beta do Instagram, tá? Então, olha só. Você vai fazer o seguinte. Vai ali na Play Store, tá? Como aqui tá do lado de mostrar pra você. Você vai vir aqui na Play Store. Deixa eu voltar aqui. Você vai digitar Instagram. Vai clicar em abrir a conta do Instagram. Tá certo. Então, vamos só baixar o volume aqui do áudio. Tá ok? Sempre é importante conferir. Você vai ver ali. Você é um testador beta desse app. Futuras atualizações incluirão versões beta. Beleza. Já tá mostrando ali, tá? E aqui, chegou aqui assim, pessoal. Olha só. Um vídeo pra mostrar, mostrando como ser um testador beta no Instagram, que eu depois providencio esse vídeo também. Beleza? Beleza? Então, terminou aí de falar, né? Terminou de explicar. A gente vai cortar, então, essa parte aqui. E ele vai vir aqui pra finalizar, então, né? Então, a gente corta aqui e vai dar um... Vou mostrar, vamos excluir essa parte aqui. E vamos dar um excluir e juntar aqui. Então, olha só aqui. Depois providencio esse vídeo também. Beleza? E tudo isso aí resolvido, você vai ter... O teu Instagram vai estar top aí pra estar recebendo as atualizações. Mas, como eu te falei, se ele acabar não recebendo algumas atualizações, verifica tudo isso que eu comentei logo acima aí. Tudo que eu comentei nesse vídeo aí, pra você conferir, ver e fazer as comparações de uma conta pra outra, tá bom? E olha só, uma dica legal aqui, eu vou te falar. Se quando você receber alguma novidade, alguma... Então, aquele comenta, beleza? Eu vou achar que é um naquele vídeo, se você inscrever no canal, que a gente tem que colocar... Exato nela. Porque você vai ver que muitas pessoas vão visualizar, vai... A gente tem que colocar aqui os botãozinhos de se inscrever e tudo mais, né? Utilize da melhor forma que você puder. Beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou dessas dicas aí e te ajudou, deixa seu like, que é muito importante aqui pro canal, tá bom? E, claro, também se inscreva. Bom, nessa opção aqui de se inscrever, eu não vou pôr essa daqui, eu vou pôr só um artzinho de se inscrever mesmo. Tá? Eu vou botar uma outra aqui, cadê? Vou botar um outro aqui, eu quero se inscrever ali, porque eu vou deixar mais pra frente. Tipo isso. Então, ele falou aqui em se inscreva e tal. Você vai colocar aqui, ó. Vamos ajustar. Vamos dar dois cliques em cima pra botar uma animação, um movimento, no caso, esse aqui do estrondo. Então, olha só como ficaria, vai ficar. Deixa seu like, que é muito importante aqui pro canal, tá bom? E, claro, também se inscreva, porque é importante. E eu quero que o canal cresça cada vez mais. E eu quero que você faça parte da minha comunidade também. Então, beleza? Até o próximo vídeo, combinado? Até mais. Tchau. Bom, aqui eu sempre faço essa jogadinha. Tampo a tela aqui. Agora eu dou um cortar aqui, pessoal. Eu vou ver onde é que eu volto pra falar. Olha só. E é aqui que eu vou falar novamente, então, pra inserar. Então, eu corto aqui junto. E aqui, pessoal, é o momento que eu vou jogar, então, minha tela final. Que é essa artezinha final, finalizando. Então, pra vocês verem aí, né, que eu tô finalizando e eu já tô ali dentro, ó. Muito bem, pessoal. Aqui você tá no card final, tá? E de um lado você tem novamente o botão pra se inscrever. Não perde. Beleza, então. E agora, pessoal, o que eu podia fazer aqui, ó. Aqui pra não ficar o vídeo chato, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu poderia cortar aqui, ó. Caso aqui. E aqui eu dou um... Vou em aqui e faço isso aqui pra a tela ficar animada, ficar aumentando e diminuindo. Olha só. Então, ela vai fazer esse efeito aqui, ó. Vai ficar... Vai ficar... Vai ficando grande. Vai mexendo, vai tendo movimento na tela. Então, eu posso fazer isso aqui também, aqui. Pra não ficar parado, né. Pessoal, o vídeo tá ficando longo. Quem quiser passar pra frente, vai passando. Mas eu tenho que mostrar aqui como é. Tá? Então, aqui, ó. É aqui, pessoal, que eu vou colocar aqui o botãozinho do se inscrever. Olha só. O cara tá explicando ali, tá? Mas é muito importante aqui ter o se inscrever. Olha aí, ó. Vamos ver. Então, como é que você vai fazer aqui? Vai dar dois cliques aqui. Vamos no vídeo. Vamos clicar em Chrome aqui. Vamos clicar aqui. Vamos deixar ela menor aqui no cantinho. Vamos deixar aqui assim. Né? Dar um play pra ele. Isso aí, ó. Então, você clica aqui. Clica aqui. Depois ficou branco aqui. Você vai clicar no verdinho aqui. Pronto. Tá ali, ó. Certinho. O que você talvez não esteja conseguindo atualizar. Então, o que você pode fazer também aqui, pessoal? Aqui a gente pode colocar esta aqui. Esse aqui também aqui, ó. Que também é muito bom. E olha só. Mesma coisa. Você vai dar dois cliques aqui. Vai clicar no Chrome aqui. Aqui é diferente que ele já fica, claro. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Aqui eu vou mostrar bem rápido. Vai clicar em dois... Um clique em títulos. E vamos adicionar dois títulos aqui, pessoal. Dois títulos. Um em cima do outro. Porque é duas escritas, né? Então, vamos pegar aqui, ó. E vamos deixar maior. Vamos pegar esta aqui também. E vamos deixar maior. E olha só. Daqui a gente clica aqui, ó. Para nós escrever. Então, a gente sempre escreve aqui. Aqui eu vou escrever o quê? Escrever o nome das minhas redes sociais. Então, aqui. Essa aqui. Eu já pego ela aqui, ó. Puxo. Ou só diminui o tamanho. Vocês podem ver que, nossa, é muito simples para mexer com o Filmora, né? Vocês estão vendo que é muito show, tá? Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem estar fazendo o curso, né? Que eu estou já finalizando. Em breve eu vou estar mostrando para vocês aí tudo mais. Deixando prontinho aí. Vai valer a pena vocês aprenderem, tá? Editar. Criar vídeo para as redes sociais. Tá? Facebook, Instagram. Para ajudar a vender. E tudo mais. Aqui, então, pessoal. A gente poderia colocar algum efeito, mas podemos deixar assim também. Então, ele vai ficar assim. Tem as letras primeiro, tá? Depois entra a animação. Pelo Android, tá? Pelo Play Store. Mas quem usa ali o App Store, né? Estava vendo aqui. Quem usa o App Store. Está bem explicado. Beleza. Pessoal, então aqui ficou um vídeo aqui. Quero fazer rapidinho, até porque não fica muito comprido. Beleza, olha só. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar a arte e eu já volto, tá? Vou criar a artezinha para me adicionar aqui e mostrar para vocês. Então, ele prontinho. Tá aí, tá feita a edição. Então, pessoal, depois é só exportar o vídeo e tá prontinho, pessoal. Beleza? Então, pessoal, gostou de ver aí como faz para editar os vídeos? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Quero te dar uma dica, tá? Estou criando um curso de como editar vídeos para as redes sociais e também para o YouTube. Então, se você tiver interesse, deixa no comentário do vídeo aí, tá? Que você tem interesse. Ou me chama no Instagram, osmarcola, tá? Dizendo que você tem interesse. E logo, logo que ficar pronto. Assim que fizer, prontinho. Prontinho. Já vou estar deixando o link também aqui na descrição do vídeo para vocês todos participar. Conhecer esse curso aí. E ficar mais fera ainda nos vídeos aí, tá? E aí, cada um depois vocês... Bom, no curso eu vou mostrar para vocês todas as funcionalidades do Filmora. Tudo como usar. Tudo como usar, criar e abusar dele. E aí, depois, eu deixo com a criatividade de cada um de vocês. Beleza, pessoal? Então, aguardam vocês no próximo vídeo. E se inscrevam no canal, tá bom? Se inscreve. Muito bem, pessoal. Aqui você está no card final, tá? Então, continue assistindo mais vídeos, tá? Do outro lado aqui tem mais dois vídeos para você assistir. E desse lado aqui, temos o botão de se inscrever para você não ir embora sem clicar ali. Não custa nada. Clica ali e se inscreve, tá bom? Até mais.